Música Estamos com a chefe Jessica Préal-Pateau, na Brasserie Boulut, no Sofitel Dubai Obelisk. Jessica, muito obrigada pelo convite. Neste momento está a criar um prato muito especial, como a embaixadora do Pavilhão da França na Expo 2020. Fale-nos desse prato e dos ingredientes. O prato que eu estou a fazer baseia-se num produto típico local. Uso tâmaras e cardamomo. Estamos no Dubai, por isso uso muitos temperos. O sabor das tâmaras é muito bom e utilizo também a sémula. Sim. E ervas, hortelã-pimenta e estragão. Faço um gelado com leite de manteiga e, para terminar, uso melancia. Faço uma infusão com água. Coloco o cardamomo e o cravinho e adiciono água. Ponho a ferver e depois adiciono a sémula. É uma grande defensora dos açúcares naturais nos pratos que prepara. Sim, sim, exatamente. É preciso usar o açúcar presente nas frutas. Recebeu o prémio de melhor chefe de pastelaria do mundo em 2019. Sim, é fantástico. É fantástico. Mas isso faz com que sintam um certo nível de pressão? Muita pressão. Porque as pessoas que a provaram dizem que é a melhor sobremesa do mundo. Estaria boa ou não? Era muito importante para mim e eu estava muito estressada. Sente-se como uma mulher no mundo de homens ou há igualdade? Agora, comecei há 20 anos e era muito difícil para uma mulher. Comecei na cozinha de um restaurante Michelin. Éramos apenas duas mulheres e havia 20 ou 25 homens. Era difícil conquistar o nosso lugar. Em seguida corto hortelã e estragão. Por que é que esses sabores combinam bem? Porque são frescos? Sim, são frescos. E eu quero fazer uma sobremesa fresca, porque no Dubai está calor. Sim, e o inverno não é o inverno. Junto as tâmaras e o limão. Junto também mel, só um bocadinho, para regar. Cozinho a melancia no mel. Está a preparar o prato? Sim. Primeiro coloquei a pasta de tâmaras. Depois o cardamomo. Junto a melancia. E a sêmula. E a sêmula. Parece cuscuz. Pois é. Termino com o gelato. Lindo. Chef, primeiro? Ok. Está feliz? Sim. Vou provar um bocadinho de cada ingrediente. Muito bom, meu Deus. É fantástico. E o limão é interessante? Gosto muito. Mal posso esperar por outubro. Play Expo 2020. Vou visitar o pavilhão da França e provar novamente o resultado final. Será um prazer. É fantástico. Delicioso. Obrigado. 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 Obrigado.